Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania, pois o Fundo Estadual da Pessoa Idosa, sancionado em agosto pelo governador, vai possibilitar a captação de recursos para aplicação em políticas públicas para o idoso. No momento em que constatamos o aumento da expectativa de vida, é uma iniciativa bem-vinda e é por isso que vamos falar hoje aqui sobre esse assunto. Estamos recebendo o Coordenador de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa da Secretaria Estadual da Justiça e Direitos Humanos, Dionísio Kuchinsky. E você que está nos assistindo, você pode participar através da nossa página no Facebook, facebook.com.br, cidadania.tv, ou então através do nosso telefone 3230 1530. Boa noite, seja bem-vindo, Dionísio. Boa noite. Realmente, uma possibilidade agora de aumentar, porque a demanda, eu acredito, a demanda de políticas públicas para o idoso seja bem grande também. Queria que você retomasse um pouco e falasse um pouco o que significa esse fundo. Bom, nós recebemos a incumbência do nosso secretário Fabiano Pereira, que é o secretário de Justiça e Direitos Humanos, onde que está, no caso, o tema idoso, que é uma orientação do governo do Estado, do governador Tarso, para que a gente crie os fundos municipais do idoso nos seus municípios. Por conta disso, a gente criou o fundo estadual que não existia. E agora foi sancionado dia 7 de agosto, para que isso a gente possa captar verbas para poder atender esse público idoso, que não existe hoje ainda uma política mais arrojada para poder atender, na verdade, o tipo de público que está crescendo a cada dia. E Rio Grande do Sul é um dos estados onde a expectativa de vida é maior, onde tem um número grande de pessoas. Essas coisas são muito provenientes da questão da medicina, que avançou bastante. Eu costumo dizer que lá no interior, as pessoas que tinham o hábito de capinar para produzir na agricultura, hoje essa capina é feita dentro de um trator, no ar-condicionado. Então, essas coisas vão mudando a qualidade de vida daquele povo também. E quando se tinha uma expectativa de vida de 30 anos, 40 anos, 50 anos, hoje não. Hoje está em 70, quase 80, uma expectativa da média nossa. Sim, com outras necessidades, vivendo de outras formas, que não as pessoas que tinham, que chegavam a essa idade viviam, vivendo de outras maneiras também. Isso tudo vai alterando a expectativa de vida e a qualidade de vida. Por conta disso, existem muitos centenários em qualquer cidade. Hoje é isso, é possível. Eu tive uma conferência ainda esta semana que passou, terça-feira, em Maral, onde tinha falecido aquele dia uma senhora de 111 anos. Então, essas coisas, elas são muito presentes entre o povo gaúcho que a gente está conversando aqui, né? Claro. Tá, e o fundo, então, alguns municípios já tem, já dispõem desse fundo municipal. E como é que vai se dar esse trabalho, essa integração, o fundo estadual e os fundos de cada município? Hoje, eu vou citar, por exemplo, o... Na prática, né? Na prática, como é que vai funcionar. Como é que funciona, né? Ele tem a mesma configuração do FECA, que é o fundo da criança, certo? Ele capta o valor, no caso, por renúncia fiscal do governo federal que existe com relação à pessoa física no imposto de renda, até 6% pode ser doado para a questão do idoso e até 1% do lucro das empresas, no caso, para a pessoa jurídica. Isso pode ser destinado para os fundos, né? Para o fundo pode ser destinado isto. E isso agrega muito valor, junta muito dinheiro. Um exemplo é a cidade de Porto Alegre, o fundo municipal de Porto Alegre, um fundo organizado que foi tornado ele legal a partir de 2011, né? Naquele final de ano, captou pouco, mas no ano passado, em 2012, ele captou 7 milhões. Uau! Então, isto dá uma dimensão de como que funciona isso. E nós... E quem administra? Na verdade, o gestor mesmo é um gestor do Estado ou do município, indicado pelo governador ou pelo prefeito, para fazer. Normalmente, é o mesmo que faz a gestão do FECA, que é a questão da criança e adolescência. Normalmente, que gesta os fundos. Junto à Secretaria da Justiça e Direitos Humanos. Normalmente, é sim. Ou da assistência, ou onde está o tema idoso vinculado, certo? Aí, isto vale também lá para os municípios. Só que quem diz em que vai ser usado, em que projetos vai ser atendido, isso vai estar aberto para o público, da mesma coisa, da mesma forma que é do FECA, da criança, da mesma forma, vai ser também a apresentação de projetos para o fundo estadual. E o fundo estadual vai analisar os projetos que vão vir dos municípios. Qual é o mais interessante, qual é o menos interessante. Isto, porque muitos se credenciam. Por exemplo, no FECA, agora, dia 8 de agosto, teve uma... que foi feita uma licitação e isto, houve muitas inscrições e alguns projetos são aprovados e são repassados o dinheiro via os conselhos. E são projetos que têm que ser dos municípios, por exemplo, as prefeituras têm que apresentar projetos ou entidades podem apresentar esses projetos visando esse recebimento através da renúncia fiscal. As entidades, a única coisa é que elas têm que estar inscritas no Conselho Municipal, têm que passar no Conselho Municipal, têm que ter todo um ritual, porque isso é dinheiro público, certo? Porque a renúncia fiscal é dinheiro público, tem que ter uma consequência nisto. E eu digo assim, o gestor, que é do município, do governo municipal, ele tem a responsabilidade de captar o dinheiro, mas também informar a receita que o fulano de tal deu tanto para o fundo do idoso ou para o fundo da criança, certo? Para que aquela pessoa que doou não seja perturbada lá para frente por desinformação na sua doação, na questão do imposto de renda, principalmente. Então, isso tem que, como é dinheiro público, ele tem que ser bem tratado, bem administrado. E isso é dessa forma que a gente está trabalhando e também fazendo essa formação com o pessoal do interior aí nos municípios. E qual a característica dessas entidades? Elas devem... tem algum... existe algum critério? Ou, por exemplo, se uma empresa que trabalha com turismo, com idosos, mesmo dentro do Estado, ela pode requerer? Ela pode quando é pública. Ela tem que ser uma entidade, enfim, dos lucrativos, né? Benemerente. Ela não pode ser uma... que tenha lucro, não pode avisar isto. Eu pego um município... eu vou te exemplificar um município que eu tive semana passada. Tem que ter uma política pública de um município, então. Eu vou te exemplificar um município que eu tive semana passada, que é no centro do Estado. Isso é em Paraíso do Sul. Lá tem uma casa, dia, certo? Paraíso do Sul, pequeno, bem pequeno. Dois mil e poucos habitantes devem ter. Posso estar enganando, mas não muito disto. Eu tive na conferência. Eles não têm um local na cidade que possa fazer uma reunião que reúne 300, 400 pessoas. Eles reuniram em torno de 200 pessoas na casa do idoso, que é um salão grande. Depois tem outras salas em volta. Tem uma cozinha, tem outra sala, tem centro digital, que tem 12 computadores lá. Para os idosos também se habilitar na questão da internet, porque isso faz parte da sua autonomia. A apropriação dessa tecnologia da questão da internet faz parte da autonomia dele, do idoso. Então, isso tem lá naquele centro. E é uma cidade pequena e existe um centro. Agora, quem sabe amanhã ou depois eles querem uma outra situação. Mas é um centro cultural. Um centro do idoso, uma casa que foi feita para os idosos se reunirem. E foi para a conferência agora que esteve lá, eles convidaram organizadamente, são cinco grupos na cidade, dois foram convidados para participar da conferência municipal e repassar para os outros. Menos da metade da população foi convidar. A população idosa que tem uma relação, que é nos grupos de idosos, que são cinco grupos, foi dois, um da cidade e um do interior. Convidados os outros, os três não foram convidados para participar. Uma unidade de hospital. Porque não tem um local grande para reunir. Claro, claro. Mas pode ser assim, desde uma unidade de um hospital, pode ser, como se falasse, uma casa-dia. É uma casa-dia de convivência. Isso o que quer dizer? A gente que trabalha muito essa questão, uma casa-dia tem que ser nos moldes para que a pessoa vá durante o dia participar de alguma atividade naquela casa-dia. Essa é a função. Para que não fique em casa em quatro paredes, enquanto seus familiares, seu filho, seu neto, estão um trabalhando e outro estudando. Porque a vida é assim, a vida é muito dinâmica hoje. E o idoso não pode ficar lá em quatro paredes, como diz o gaúcho lá da fronteira, ficar loqueando lá dentro. Isso não pode. Então tem que sair aí e ir num centro-dia desse, numa casa-dia destas, e ir lá fazer um carreteiro para conversar com os amigos dele, da época dele. Nem que seja para fazer tricô. Sim, trocar ideias e projetar sonhos. O conversei que acontece ali, isto é uma coisa que reanima muitas vezes os idosos. Certo. Eunice, a gente já continua conversando, eu vou te convidar agora para a gente acompanhar o comentário sobre direitos do consumidor, hoje com a Mariana Baierli. Boa noite, Mariana. Boa noite, Helena. Convidado. Boa noite a você que está em casa nos assistindo. Hoje eu vou falar sobre uma ação do PROCON do estado do Paraná. A cidade de Maringá, o PROCON de Maringá, realizou uma ação em diversos estabelecimentos comerciais para verificar se os direitos dos consumidores estavam sendo cumpridos. E os técnicos do PROCON percorreram diversos estabelecimentos e verificaram algumas irregularidades. 20 desses estabelecimentos foram autuados. E os principais problemas identificados por eles foram os seguintes. Primeiro deles, a ausência de preços nas vitrines. Muitas vezes quando a gente circula nas lojas a gente vê realmente a falta de preço nas vitrines, o que dificulta a gente escolher um produto quando está circulando. Depois a questão da diferença, de não haver, de haver uma diferença no valor pago em dinheiro no valor que é cobrado no cartão de crédito. Muitas lojas fazem uma diferenciação, dão um desconto no valor para o pagamento em dinheiro. E isso é ilegal. O mesmo valor deve ser cobrado tanto no pagamento em dinheiro quanto no cartão, seja de crédito ou de débito. Outra questão, que foi apontada também como um dos problemas pelo PROCON, é a falta de informação sobre os juros nas compras parceladas. Pode ocorrer a incidência de juros nas compras feitas no cartão de crédito, mas esses juros todos precisam ser informados para o consumidor e nem sempre isso acontece. No caso dos supermercados, os técnicos identificaram também alguns problemas. Primeiro, na validade dos produtos. Muitos produtos vendidos estavam com prazo de validade vencido, o que é um risco para o consumidor. E outra questão, a diferença entre o valor cobrado nas gôndolas e o valor cobrado realmente no caixa. O valor da gôndola era diferente do valor cobrado no caixa. E se o consumidor não está atento, pode acabar pagando a mais pelo produto e acabar sofrendo um prejuízo. Portanto, diversos pontos foram identificados e esses proprietários de estabelecimentos todos foram autuados e também vão receber multas que variam de R$ 400 até R$ 20 mil conforme os prejuízos, conforme os pontos identificados. Então, o órgão de defesa do consumidor, ele salienta que o principal objetivo dele não é aplicar as multas, mas sim conscientizar os estabelecimentos comerciais sobre a importância de que os direitos do consumidor sejam realmente cumpridos. E com isso, os proprietários agora devem ficar mais atentos para que essa relação de consumo seja a mais saudável possível. Portanto, vamos ficar atentos, né, Lena? Sempre, que bom saber disso. Com certeza, a gente fica atento aqui e vai acompanhando todas as ações. Tá certo. Obrigada, Mari. Até amanhã. Amanhã com direito, com as dicas aos cidadãos. Com certeza, até amanhã. Até. E agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos. O Fundo para a Pessoa Idosa e as Políticas Públicas Para essas pessoas aqui no Estado é o assunto do programa de hoje. Nós estamos recebendo o Coordenador de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa da Secretaria da Justiça e Direitos Humanos, Dionísio Kuczynski. A gente falava no bloco anterior sobre essas possibilidades aí pelo Estado que devem ser bem variadas. Se você citasse duas cidades assim de lugar, de, com, bem diferentes, de localidades bem diferentes, deve-se acompanhar muito aí as principais demandas que são feitas em várias regiões do Estado. É, tem, tem alguns exemplos bons, que eu costumo dizer que são uma coisa que a gente tem que reproduzir, tem que falar. Eu não posso vir aqui na TVE e não falar. Por exemplo, eu tenho uma experiência na cidade de Bagé, que é lá na fronteira, que isso originou, na verdade, com o prefeito daquela cidade, quando ele era vereador e quando no Brasil tinha uma, uma, a campanha da fraternidade de 88 da Igreja Católica, o tema foi o idoso, se pesquisarem lá na época. E aí esse rapaz era vereador e ele acabou, acabou se, se simpatizando e se motivando com o tema idoso e ele, há cinco anos atrás, ele acabou sendo prefeito de Bagé. Ele está no segundo mandato agora e ele é a única cidade no Rio Grande do Sul, que é exemplo para o Brasil, que tem uma secretaria municipal do idoso, que trata do tema idoso. E lá tem um centro do idoso, que a secretaria está dentro, são dois andares de prédio grande, tem uma outra casa a dia, num bairro. E deve ter programas bem intensos. Tem programas, para vocês terem uma ideia. Ele tem, naquela secretaria, busca ativa nas casas para buscar os idosos para virem, fazerem as suas atividades num centro idoso. Então, essa compreensão do município, eles têm uma van que faz isso, tem um ônibus de 48 lugares que os idosos usam para ir fazer excursões, para as termais, para as praias, eles têm uma organização para isso. Então, lá tem já uma compreensão bem diferente e bem mais arrojada do ponto de vista do atendimento da questão do idoso, para tirar o idoso da casa. Julissa, eu acho que já te perguntaram muito sobre isso, e eu acho que tem que retomar, porque quando a gente fala do aumento da expectativa de vida, as pessoas estão vivendo mais. Tratar uma pessoa com 60 anos de idosa não é cedo? Tu achas que esse conceito, ele também deve ser alterado? Ele também tem uma tendência a ser alterado? Certamente ele vai ser alterado, até porque a Europa também já compreende que é 65. E as pessoas com mais de 80 viajam, passeiam, saem na Europa, em outros países? E hoje, por exemplo, da forma como está a questão do emprego, hoje já tem municípios que têm pleno emprego, praticamente pleno emprego. E aí começa a ter algumas faltas de alguns profissionais e que estão sendo convidados, inclusive idosos, para retornar ao trabalho. Isso a gente nota e percebe e verifica em alguns municípios. Então, essas situações, e também porque isso é importante. Uruguai parece que tem programas específicos assim, não é? Eu não tenho agora, mas isso é uma situação que os governos têm que começar a ficar atentos a essa situação, porque a expectativa a cada ano que passa aumenta e muito mais idoso vai sendo colocado nessa situação. Então, o governo tem que se preocupar com isso. Quando eu falo governo, o ente público tem que se preocupar com isso. Porque há poucos anos, lá nos rincões, existia uma escola e que tinha muitos alunos. Hoje não existe mais a escola e os alunos não existem também. Existem lá meia dúzia numa cidade pequena e que são aglutinados em uma ou duas escolas no município, onde tinha dez escolas. E isso, quem veio do interior sabe disso e sabe que isso era mais ou menos dessa forma. Só que hoje é os idosos que estão ficando nesse volume grande de pessoas e tem que ter políticas para isso. Tem que ter ações. O próprio IBGE já anunciou que em 20 anos a população brasileira vai envelhecer, né? A pirâmide vai começar a inverter. Vai começar a inverter a pirâmide. Isso é uma coisa que na Europa já chegou há uns anos atrás. E até eu estive no município essa semana passada, numa conferência. O prefeito me citou como um exemplo na cidade, que ele tinha ido numa cidade da Alemanha, que era com a irmã de Arroio do Meio aqui, que foi onde foi a conferência. E o prefeito citou que lá, aí estavam se vangloriando, no caso, que a cidade ali tinha 20 grupos de idosos, né? E que lá na Alemanha não tinha nenhum grupo de idosos. E aí qual é o segredo? Como é que funciona isto, né? As sociedades, as sociedades têm suas peculiaridades. Aqui a gente pergunta numa conferência quantos idosos se apropriaram da tecnologia da internet. Poucos. 5%, talvez. 10% de um grupo de idosos que chega a essa situação. Aí, esse grupo lá na Europa, eles se comunicam pela internet direto. Esses idosos. Então, lá tem 30, 40 anos na frente com relação às tecnologias, né? Esses idosos se apropriaram. Então, isto muda a configuração também de comportamentos. Então, eles usam a internet, né? Hoje. E no Rio Grande do Sul, o uso da internet é pouco pelos idosos. Sempre que a internet é de banda larga, ainda também não está muito difundido em cidades menores. Também isto. Também isto. Mas também tem os acessos que são... Então, como disse, quem quer vai e busca o acesso, né? Só voltando agora ao fundo. Então, já foi sancionado pelo governador. Certo. Agora, a tua etapa... Está sendo regulamentado. Ah, tem a regulamentação. Tem que regulamentar ele, né? E abrir a conta, abrir um CNPJ, abrir uma conta para que possa receber verbas, no caso dessa renúncia fiscal. E sempre através da renúncia fiscal. Isso. E através de projetos dos municípios. Os municípios que quiserem acessar o fundo estadual... Ele pode fazer direto? Ele pode criar também seu fundo? Eles podem criar o seu fundo. Eu costumo dizer assim, ó. O município pequeno, às vezes, diz assim. O nosso município é pequeno, não tem de onde captar. Mas eu costumo dizer, o município é pequeno. Qualquer município do interior do Rio Grande. Ele pode acessar, inclusive, ter doações de uma empresa grande que tenha no Estado, por estar usando material naquela cidade, daquela empresa, aquela empresa vende material naquela cidade. E se o conselho é organizado naquele município, ele pode solicitar para aquela empresa. Não vou dizer o nome de empresas, mas isso é verdadeiro. Empresas grandes que dão para vários conselhos municipais, tanto da criança como do idoso. É possível isso. Inclusive, o Porto Alegre capta não só do Rio Grande do Sul, capta de outros estados, porque estava organizado. Então, isso tem que se organizar municipalmente para poder ter acesso a essas verbas, tanto do município como entidades naquele município. Tá certo. Dionísio, muito obrigada pela tua vinda hoje aqui. Parabéns aí por toda a empreitada que vai ter pela frente, né? Sucesso. Mas eu que agradeço por estar aqui conversando com o povo gaúcho e especialmente os idosos. e que eu peço que os idosos se envolvam nos seus municípios de qualquer forma aí para poder interferir nas ações nos seus municípios. Temos que sim. Bom, e o Cidadania fica por aqui. Nós agradecemos, como sempre, a sua companhia e lhe desejamos uma boa noite e até amanhã. O Cidadania fica por aqui.